O CEN DE LA GRANDE DIVERSIDADE DAS DOENÇAS INFECCIOSAS O CEN DE LA GRANDE DIVERSIDADE DAS DOENÇAS TROPICAIS NEGLIGENCIADAS O CEN DE LA GRANDE DIVERSIDADE DAS DOENÇAS TROPICAIS NEGLIGENCIADAS lembrar que algumas delas existem ainda, apesar que para a maioria do público em geral essas doenças são de outra época e foram um pouco esquecidas. Em 2016 o mundo entrou na era dos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, ODS, após 15 anos consagrados aos Objetivos do Milénio para o Desenvolvimento, os OMD. Uma das ideias centrais é que a luta contra essas doenças tropicais negligenciadas de que vos estou a falar, a DTN, esta luta dá um contributo essencial à realização do programa dos ODS na sua amplitude e diversidade. É então o objetivo associado à saúde, em parte o DS3, alvo 3.3, em particular para as doenças tropicais negligenciadas, que a ação contra essas DTN contribui mais. Mas essas doenças têm uma incidência e são influenciadas por vários âmbitos de desenvolvimento abarcados pelos programas dos ODS. O objetivo primeiro, por exemplo, consiste em eliminar a pobreza em todas as suas formas e em todo o mundo. Os programas de luta contra as DTN desempenham um papel importante para reduzir a carga financeira associada às despesas de saúde, mas também à exposição das doenças, as consequências físicas e ambientais, que também afetam a capacidade das populações em criar rendimentos e, deste modo, contribui ao crescimento económico nacional que se encontra no ODS 8. Estes agrupamentos também são observáveis por outros ODS. O número 2, por exemplo, eliminar a fome, assegurar a segurança alimentar, melhorar a nutrição. O ODS 4, assegurar o acesso de todos a uma educação de qualidade. O número 6, garantir o acesso da água a todos e garantir o acesso ao saneamento. O 11, sobre as cidades, para que as cidades e os estabelecimentos humanos estejam abertos a todos, seguros, resilientes e sustentáveis e outros mais. Então, vou ilustrar agora algumas interações entre ODS ou no seio até deste ODS 3. Claro, sobre o tema das doenças infecciosas e, mais particularmente, as doenças tropicais negligenciadas. Em primeiro exemplo, no seio deste ODS 3 e até mesmo do 3.3, ao querer controlar e eliminar essas doenças, podemos ser levados a ter ações com efeitos negativos sobre o nosso bem-estar. Todos já ouviram falar e todos têm em mente os problemas dos inseticidas ou pesticidas que se encontram depois ou nos nossos pratos ou nos nossos organismos. Por exemplo, nesses casos não há uma solução. E é claro, saber sobre isso. Há factos que podem ser medidos. Então, para poder melhorar e para levar isso em consideração, devemos conhecer não somente os efeitos, antecipá-los e quando podemos privilegiar o recurso a soluções que sejam alternativas, locais. Mas, às vezes, podemos não ter outra escolha e ser levado a continuar a utilizar esses inseticidas. Então, aí, é preciso racionalizar a sua utilização e ter em mente tudo o que isso pode provocar. Outro exemplo de interação, mais uma vez, quando somos levados a eliminar ou a erradicar um patógeno ou um inseto vetor que o transmite. Será que podemos ter um impacto negativo em termos de biodiversidade? Claro, os insetos vetores, para pegar neste exemplo, participam no equilíbrio geral às cadeias alimentares. Então, se erradicarmos este inseto, provavelmente teremos um impacto negativo. Muitas vezes um pouco difícil até a medir. Então, a ideia seria de privilegiar, quando isso é possível, as erradicações locais, como é claro, e também podemos pensar que, ao contentar-se, entre aspas, de impedir a chegada ao homem, finalmente, porque queremos protegê-lo, então, a chegada ao homem do patógeno ou do vetor que transmite esse patógeno, podemos simultaneamente proteger o homem, tendo um impacto muito limitado e aceitável no conjunto da cadeia ecológica e dos equilíbrios que existem a longo prazo. Outro exemplo. Vou apresentar um caso um pouco concreto. A mosca de Cetc transmite uma doença. Ela transmite um parasita que se chama tripanosoma, que causa uma doença que era o homem, que se chama doença do sono, e aos animais domésticos de pecuária, que se chama tripanosomas animais. Vamos pegar no exemplo de uma zona de África em que há tripanosomas animais transmitidos pelos Cetc, e vamos tentar intervir para que os bovinos não estejam mais doentes, e por conseguindo, para assegurar um pouco mais de segurança alimentar. E que esses criadores possam retirar benefícios com isso. É o que vai acontecer aqui nessas zonas de África. Existem vários tipos de bovinos. Os bovinos que se chamam tripanotolerantes, que tem aqui, que são os bovinos de pequeno formato, sem cachaço, que provavelmente desenvolveram a sua tolerância à infecção tripanosomiana devido a um formato um pouco limitado em tamanho e peso. E existe também nessas mesmas zonas, muitas vezes, os zebús, que são outro tipo de bovinos oriundos de África, eles têm um cachaço e um pouco mais sensíveis à doença e resistem menos, mas são maiores. O que é que vai acontecer se eliminarmos os Cetc? E isso já aconteceu. É que os criadores vão optar pela importação de raças europeias, como essas vacas charolesas que podem ver aí, que, claro, produzem mais carne, mais leite, mas que serão muito provavelmente sujeita a outros problemas quando chegarem a essas zonas. Fora o facto que também teremos eliminado os recursos genéticos locais que estavam lá. A solução, nesses casos, é tentar ter em mente bem esses aspectos e, no momento da implementação do programa de luta, pensar na valorização dos recursos genéticos locais. Isso é um exemplo e ilustra muito bem as interações entre esses diferentes ODS. Agora, relativamente às doenças infecciosas e da mudança climática, por exemplo, outra interação entre os ODS. Ouço muitas vezes dizer, isso pode ser verdade, com a mudança climática vamos ter uma difusão de fatores e um grande número de epidemias. Mas nem sempre é o caso. Também, às vezes, ou até mesmo pelo contrário, deveríamos, talvez, aproveitar dessas condições que nós não escolhemos, mas que serão devido ao aquecimento climático e à antroposição que leva à degradação dos habitats e, por conseguindo, condições desfavoráveis, finalmente, para esses insetos vetores, para pegar neste exemplo. E é aí que devemos aproveitar e utilizar essa oportunidade que existe, que não existia anteriormente, para pôr fim à ameaça que representam. Por conseguindo, é também para equilibrar um pouco o que nós ouvimos. Então, esta interação não é somente sentido único. Podemos também aproveitar para eliminar, quando podemos, essas doenças. Agora, se me perguntarem, porquê que finalmente eliminar essas doenças infecciosas, sobretudo essas doenças tropicais negligenciadas? Ora bem, vou-vos dizer isso, mas de forma simples e básica. Simples porque é um direito humano. Artigo 25 da Declaração Universal dos Direitos do Homem, Direitos Humanos de 1948, qualquer pessoa tem o direito de nível de vida suficiente para assegurar a sua saúde, bem-estar e os da sua família. Básico, claro, porque é um contributo ao alcance dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, mas não somente. Dizemos nós, cientistas e alguns períodos que para essas doenças, algumas dessas doenças, isso é execuível. Simples é o que nós faríamos sem qualquer problema, se fosse o nosso país e é o que nós fizemos, porque eliminamos o paludismo da França há alguns anos. Básico, porque evitar que essas doenças cuja prevalência diminuiu não volta a ser de novo doenças emergentes, então é uma ameaça para todos. Podemos pensar na tripanosomia, a zika, a ébola. Simples porque ao eliminar lá onde elas atacam e é muitas vezes longe da nossa casa, evitamos o risco de uma importação dessas doenças. Espero-os ter convencidos e vamos fazer isso juntos. Obrigado, eu espero que vocês tenham convidados, fazemos-nos todos juntos. Obrigado.